Fala galera, beleza? Tudo firme com vocês? Apaziada, aqui ó, o vigésimo primeiro vídeo de leilão de carro de 2022. Lote número 152 na tela, é uma CR-VLX 1010, empregão, tá na passarela, olha que filé, 29500 eu tenho do Rogerinho Motos, 29500 eu tenho de oferta, e quem dá mais? 30.000, 30.500 eu tenho, por enquanto, 30.500, 30.500 eu tenho de oferta, é o lote 152, R-VLX 1010, 32.000 eu tenho, 32.000 a oferta online, por enquanto, 32.500, 32.000 eu tenho 33.000, 33.000 online, 33.000 a oferta online, por enquanto, tá bonita, não tá bom? 33.500, 34.000, 34.000 reais também online, 34.000 reais eu tenho online, por enquanto, na CR-VLX 1010, 35.000 reais a oferta, por enquanto, 35.000 reais eu tenho de oferta, 35.000 reais a oferta, por enquanto, 35.000 e autorizou vendo, no Luma, 35.500 eu vou vender, 36.000 reais eu vou vender, no Luma, 36.000 reais a oferta online, 36.000 reais eu tenho online e vou vender, Dole duas, e 36.000 reais e 500, no Luma, 36.000 reais de foto do Iguaçu, no Paraná, 36.000 reais online eu vou vender, Dole duas, ninguém mais, e 36.000 reais a oferta online, e 7.000 também online, do Luma, 37.000 reais, eu tenho por enquanto, 37.000 reais online do Rogerinho Motos, Dole duas, e 37.000 reais a oferta online, Vendido online, 37.000, vendido online, lote número 160, é um C3 EXCL 1.4 do Flex 200910, hein, olha o que tem de manual, 8.400 reais, eu tenho por enquanto, 8.400 no C3, 160 é o lote, C3 EXCL 1.4 do Flex 200910, 8.600, eu tenho 8.600, eu tenho 8.600, eu tenho 8.600, eu tenho 8.800, eu tenho 8.800, eu tenho 8.800, eu tenho por enquanto, 8.800, e quem dá mais? 9.000, 9.900, eu tenho 9.200, a oferta é do Arisco, 9.200, eu tenho 9.200, é de Maringá, 9.24, 9.400, é Sorocaba, 9.400, eu tenho por enquanto, 9.400, e quem dá mais? 9.400, a oferta por enquanto, 9.400, eu tenho no C3, 9.400, eu tenho por enquanto, do Luma, 9, como a Luau, 9.400, eu tenho, tô pegando condicional, e 6 agora, 9.600, eu tenho 9.600, eu tenho 9.600, eu tenho oferta por enquanto, 9.600, 9.600, é condicional, muito perto, do Luma, 9.600, eu tenho online, 9.600, eu tenho, se não mais, é condicional, do Liduas, e pode vender, pode vender, pode vender, autorizou o vendo, e 8, 9.800, eu vou vender do Luma, 9.800, eu tenho do Japa de Sorocaba, 9.800, eu tenho online, e se não mais, eu vou vender, do Liduas, e 9.800 reais, a oferta online, vendido. Lote número, 173, Saveiro, Cabine Simples, 14,15, empregão, tá na tela e na passarela, 18 mil, não, 22 mil reais, é oferta por enquanto, 22, é de salto, 22 mil reais, eu tenho por enquanto, na Saveirinho, Cabine Simples, 14,15, 22,500, 23,500 também, 23,500 a oferta, 24 mil reais, eu tenho de oferta por enquanto, 24,500 online, 24,500 a oferta online por enquanto, 25 mil, 25 mil reais, eu tenho 25, a maior oferta é de Iberaba, 25 mil reais, eu tenho, e quem dá mais, é o Lote 173, Saveiro, Cabine Simples, 14,15, e 500, 26 mil, 26 mil reais, eu tenho por enquanto, 26, 26, eu tenho por enquanto, é Santander vendendo, IPVA pago, 26,500, eu tenho, 26,500, a oferta por enquanto, 27, 27 mil reais, eu tenho na Saveirinho, 27 mil reais, a oferta por enquanto, e quem dá mais, é o Lote 173, Saveiro, 14,15, e 500, 27,500, eu tenho por enquanto, 28, 28, eu tenho de oferta por enquanto, 28, 28 mil reais, a oferta, e quem dá mais, o Luma, 28 mil reais, eu tenho por enquanto, 28, a maior oferta, 28 mil reais, a maior oferta por enquanto, e vou vender, uma, e 500, 28,500, eu tenho e vou vender, o Luma, 28,500, a oferta online, 9, 29 mil reais, do Luma, 29, eu tenho de oferta por enquanto, 29, e se não mais, eu vou vender, 12,500, do Luma, 29,500, eu tenho de oferta, e se não mais, eu vou vender, 12,30 mil, do Luma, 30,30 mil, oferta online, 30 mil reais, eu tenho por enquanto, 30, e se não mais, eu vou vender, 12,30 mil reais, a maior oferta online, 30 mil, vendido, lote número, 174, Siena, Atractive, 1.4, 12,13, empregão, a bomba de combustível, está danificada, eu tenho uma oferta, não tenho, não tenho, não tenho, 20 mil reais, eu coloco empregão, se alguém tiver interesse, eu coloco empregão, 20 mil reais, é o lote, 174, Siena, Atractive, 1.4, 12,13, 20,500, eu tenho de oferta por enquanto, 20,500, a oferta por enquanto, 20,500, e quem dá mais, 20,500, a maior oferta por enquanto, no Siena, e o 21, é do Cássio de Goiânia, 21 mil reais, eu tenho por enquanto, 21 mil, 21, 21, 21, e quem dá mais, é o lote, 174, Siena, Atractive, 1.4, 12,13, fala, Flavião. O casal falou que ele arrematou por 11,400, não, eu já conselhei, acabou de sair o casal do senhor, E aí, é o lote, o número 174, empregão Siena, Atractive, 1.4, 12,14, Atractive, 1.4, 12,13, 23 mil reais, eu tenho de oferta por enquanto, 23, 23,500, agora 24, 24 mil reais, eu tenho de oferta por enquanto, E vem com o IPVA pago, 24 mil reais, eu tenho no filé, e 500, 24,500, eu tenho de oferta, e quem dá mais, 24,500, 25 mil, 25 mil reais, E a oferta por enquanto, no Siena, Atractive, 1.4, 12,13, e 500, 25,500, a maior oferta por enquanto, 25,500, eu tenho por enquanto, Quanto a oferta, quem dá mais, 174, o lote, 25,500, eu tenho por enquanto, 25,500, e vou vender, Dole uma, 25,500, eu tenho online, 25,500, oferta online, se não mais, eu vou vender, Dole duas, e 25 mil e 500 reais, online, Se ninguém mais, vendido, lote número, 175, Prisma, 1.0, LTE, 14,15, é empregão, tá na passarela, Aí é o lote, 175, empregão, 26 mil reais, eu tenho no Prisma, 26 mil reais, a oferta por enquanto, e 500, 27 mil, 27 mil reais, eu tenho por enquanto, e quem dá mais, e 500, 28 mil, 28,500, 29, e 500 também, 30 mil, 30, 30 mil, 30, 30 mil, 30, 30 mil, 30, 30 mil, giroto de manilha, mandando oferta, 30 mil reais, eu tenho, Tá bonito o Prisma, 1.0, LTE, 14,15, 30 mil e 500, eu tenho de São José dos Campos, e um agora do Neto, 31 mil reais, eu tenho por enquanto, 31, oferta, e 500, 31 e 500, eu tenho de oferta por enquanto, 31 e 500, E quem dá mais, é o lote, 175, 32, eu tenho no Prisma, 32 mil reais, a oferta online por enquanto, 32, É o Bungarelli de Campinas, mandando oferta, 32 mil reais, a oferta por enquanto, 32, e quem dá mais, 32, eu tenho por enquanto, 32, e tô pegando o condicional, do Luma, 32 mil reais, a oferta por enquanto, 32, e dois, eu tenho de Campinas, 32 e 500, 32 e 500, eu tenho por enquanto, é condicional, do Luma, quem dá mais, 32 e 500, eu tenho por enquanto, 32 e 500, a oferta, 32 e 500, é condicional, do Luma e duas, liberou, liberou, autorizou o vendo, do Luma, eu vou vender, 32 e 500, autorizada a venda, 32 e 500, eu tenho, vou vender, do Luma e duas, ninguém mais, e 32 mil e 500 reais, online, vendido, lote 180, Toyota Yaris, hatchback, XLS 1.5, automático, 18 e 19, tá na passarela, eu tenho uma oferta de 59 mil reais, a oferta por enquanto, oh, oh, 60 mil, manual, e chave reserva, aí sim, hein, e Ares, hatchback, XLS 1.5, automático, 18 e 19, 63 mil reais, eu tenho por enquanto, 63, 63 mil reais, a oferta por enquanto, e quatro, 64 mil reais, eu tenho por enquanto, 64, é o novo modelo de teto solar, que tem agora, fizeram esse negócio aí, pra ficar bom, ó lá, provavelmente quebrou, eles estão aí, fizeram essa adaptação aí, né, tem que arrumar o teto solar, ó lá, 64 mil reais, eu tenho por enquanto, 64 mil reais, eu estou em leilão, eu ligo em seguida, Carina, 64 mil reais, eu tenho por enquanto, 64, 64 mil, e quem dá mais, é um lote 180, empregão, e Ares, 18 e 19, com manual, chave reserva, IPVA 2022, pago, 64 mil reais, eu tenho por enquanto, 64, 64 mil reais, eu tenho de oferta, e vou vender, do Lima, 64 mil reais, eu tenho no Ares, online, e se não mais, eu vou vender, dois, duas, e cinco, 65 mil reais, eu vou vender, do Lima, 65 mil reais, a oferta, por enquanto, a oferta online, e seis, também online, o Lima, 66 mil reais, é de Pira, 66, eu tenho, vou vender, do Lima, e duas, e 66 mil reais, a maior oferta online, vendido, lote número, 183, na tela, Onyx, 1.01415, sinistro, é sinistro, tem o crivo de sinistro no documento, 27 mil reais, eu tenho de oferta, e 500, 27 mil e 500, eu tenho, quem dá mais, 27 mil e 500, eu tenho de oferta, não mais, 27 mil e 500, eu tenho, a oferta, por enquanto, quem dá mais, 27 mil e 500, eu tenho, 28 mil, 28, eu tenho, 28, 28, a oferta, por enquanto, 28 mil reais, eu tenho, a oferta, por enquanto, e 500, 28 e 500, online, 28 mil e 500, 29 mil, 29, eu tenho de oferta, por enquanto, 29, 29, oferta, 29 mil reais, eu tenho, vou vender, do Lima, 29 mil reais, eu tenho de oferta, por enquanto, e se não mais, eu vou vender, do Lima, e duas, e 29 mil e 500, eu tenho de oferta, e se não mais, eu vou vender, do Lima, 29 mil e 500, eu tenho de oferta, por enquanto, e se não mais, eu vou vender, do Lima, e duas, e 29 mil e 500, É vendado.